Localidade de Barra do Riachão, Distrito de Troca, Zend-Ebenezer. Proprietário Vicente Abreu Filho, aonde está fazendo a primeira Exposertão 2023. Um evento para ficar na história, de 21 a 24 de setembro. Senhoras e senhores, vocês que acompanham o SVTV. Um evento que vai agregar muitos valores, principalmente para o agricultor, para o trabalhador rural. Também para o produtor rural, aquele que tem o seu rebanho, que precisa de todo um apoio para fomentar a sua atividade, principalmente econômica. E aqui, esse Parque de Exposição Manoel Firmino Dantas, que traz para você esse primeiro evento, aonde você vai poder ver toda a estrutura já montada para esperar você, amigo que está acompanhando o SVTV. E nós viemos aqui conversar com o Vicente Abreu Filho, conversar também com as autoridades, os seus parceiros, que estão dando apoio para que este evento possa acontecer. E o SVTV acompanha de perto. Vamos ver as imagens. O evento é esse, Sebastião, que tem como objetivo de gerar, fomentar, desenvolver a nossa setor primário, agricultura e pecuária, desenvolver a nossa região, que é a nossa região do sertão. Esse termo sertão vem, não sei se o amigo conhece, vem de desertão. E nós mostramos aqui, através de cursos, palestras, exposição de animais, torneus leiteiros, feira da agricultura familiar, feira do artesanato, o encerramento com a cavalgada, mostrar a viabilidade do nosso sertão. Não só o sertão da Troia, mas o sertão da Pedra Branca. A Pedra Branca tem duas regiões distintas, que é a Serra. A Pedra Branca tem essas duas regiões distintas, que é a Serra e o Sertão. E esse evento é no sertão, mostrando essa viabilidade do nosso sertão e mostrando também a viabilidade da agropecuária, da agricultura do município de Pedra Branca e também da região sertão central, na qual nós estamos inseridos. E estamos vizinhos aqui também ao sertão dos Inhamuns. Então, esse evento, a finalidade dele é gerar esse desenvolvimento, é fomentar a atividade primária, agricultura e pecuária, que é o setor primário. É o primeiro setor que nós temos necessidade de ser preenchido, é esse. Sem ele, não existem as demais atividades. O setor primário, o agro, é quem produz a carne, é quem produz o leite, é quem produz o algodão das nossas camisas, é quem produz as borrachas de infinidade de itens que é feito. Então, o agro, ele é tudo. O setor principal que existe é o agro. Então, nós defendemos essa bandeira do agronegócio, nós defendemos essa bandeira do agronegócio e nós defendemos o nosso setor, cunhas e dentes, e por isso a razão dessa expulsão. Sebastião, eu venho de uma família tradicional do agronegócio. Meu bisavô paterno, que era o Manel Rodrigue, que é avô do meu pai, ele já é um proprietário bastante conhecido, bastante renomado, bastante trabalhador da região da Independência. E meu avô materno, que é o Manel Firmin Dantas, no qual esse parque leva o nome dele, também era um visionário na parte do agronegócio. Então, isso está no sangue, está no nosso sangue. Minha formação também, minha e da minha esposa, na parte do agronegócio e agronomia. Eu tenho uma loja, como todos sabem, que já faz 18 anos, que é a Agrofonte, lado a lado com o criador que nós vivemos, e quem planta e quem cria. Então, está na nossa origem, tanto da parte dos meus bisavôs, meu avô da parte do meu pai, que é um agropecuarista também aqui do município de Pedra Branca, que vive o agronegócio, vive a pecuária, tem inúmeras propriedades divididas em vários locais aqui do município de Pedra Branca. Então, a nossa ideia qual é? É essa, já que eu já venho de uma família tradicional, já que eu vivo dos meus clientes, no qual eu agradeço demais a cada um, que eu vivo primeiramente pela graça de Deus e pelos meus clientes ali da Agrofonte que nos ajudam, e o nosso ramo é esse, a nossa formação. Então, nada mais do que justo, nada mais do que lógico, de nós tentarmos, lutarmos, para desenvolver o segmento que nós vivemos dele. Então, é o mínimo que eu acho que eu posso fazer, e espero que cada um que vive do agronegócio, vista a sua camisa, lute pelo esse segmento, que é o segmento que mais emprega, é quem mais emprega, é o agronegócio. Então, o motivo de tudo isso, dessa exposição, é fomentar, desenvolver, incentivar e cativar o homem do campo, tanto o criador como o agricultor, tanto a agricultura como a pecuária, que em si é uma coisa só. Rapaz, o nosso apoio, principalmente, é o nosso amigo Vicente, que a gente vê da coragem, da coragem que esse sertanejo tem em divulgar o que tem de bom na sua região. O Sindicato Rural de Mombassa, aí você me pergunta, por que Mombassa está aqui na Pedra Branca, é porque o Sindicato Rural só tem aqui na região de Mombassa, e Pedra Branca está vinculado ao Sindicato de Mombassa. Conhecendo o Vicente Abreu Filho, na época que ele foi secretário, a gente viu da fome, da coragem que esse homem tinha como sertanejo em investir no sertão, em investir na agropecuária, em investir na pecuária de leite, em investir na apicultura, em investir na piscicultura, e até módulo ele tem na fazenda dele. Então, o Sindicato Rural, como a gente está do lado do homem do campo, está buscando o homem do campo para divulgar as suas ações, a gente está aqui com o Vicente Abreu, eu acho que não é nem o patrocínio, eu acho que a amizade que nos traz aqui, para que a gente dê esse maior apoio, esse evento aqui, o primeiro evento, num sertãozão desse quente aqui, que a gente está aqui morrendo de calor, mesmo com esse vento, mas morrendo de calor. Então, eu acho que esse apoio moral, esse apoio de amigo, é maior do que o financeiro. E, Danúbio, a gente sabe que o interior cearense, principalmente, que sofre pelas suas mais diversas dificuldades, mas é preciso, nesse momento, todos dar as mãos, para que, assim, todos possam seguir de forma positiva? Com certeza. Sebastião, a gente vê que é o seguinte, a gente que mora, eu estive aqui na comunidade Manel Corrêa, aqui pertinho daqui, são 59 quilômetros do município de Mombassa. E, uma vez, um cidadão chegou para mim e disse que levou umas ovelhas para vender na Mombassa, pelo X preço. Quando chegou lá, como a viagem era tão grande, ele chegou lá e não quiseram dar aquele preço, ele teve que dar pela metade do preço. Eu acho que essa atitude do Vicente fazer um parque de exposição desse, num sertãozão desse aqui, repetindo, né, para que o pessoal aqui da comunidade, aqui do circo vizinho, venha vender seus produtos aqui por um preço justo, para até evitar o atravessador que possa vir ganhar dinheiro no futuro. É de relevante importância, né, fortalecer todos os... A produtiva, seja o pequeno, seja o grande produtor, né, o Senar trabalha com educação. E, a partir do momento que o produtor rural sai de sua atividade, sai de sua propriedade para ver alguma novidade, né, ele quer imitar, ele se motiva e, de alguma forma, a gente agrega, né, com uma sementinha plantada, né, de um processo educativo, de uma oficina, de algum animal que o produtor rural vai ver, de alguma forma aqui colaborando, né, é de relevante importância, de grande importância para fortalecer a atividade como todo, o município e o crescimento. Nós observamos que, principalmente o sertão, que é o mais castigado, principalmente nos municípios, né, e nós aqui, como disse o Vicente Filho anteriormente, nós temos dois, duas regiões, tanto o Serra como o Sertão, e a gente percebe que o sertanejo, de forma bem caracterizada, é o que sofre mais, principalmente para cuidar desses animais. E aí, aonde entra vocês, representando essas instituições, para poder dar todo o suporte? O Senar, ele trabalha, a ferramenta de trabalho é a educação, né, e a gente vem com um processo educativo, através de oficinas, que ocorrem em um evento como esse, através dos treinamentos de formação profissional rural, o Senar é a instituição, é oficial do Brasil, profissionaliza o homem do campo, através da assistência técnica, né, e de alguma forma, a gente consegue levar o que se é pesquisado, o que existe na ciência, né, a gente difunde tecnologias, e é a forma que a gente tem, a ferramenta que a gente tem, para colaborar na peleja aqui, do homem do sertão. E quando vocês percebem um cidadão como esse, querendo cada vez mais, buscar forças para lutar, para desenvolver esse segmento, o Senar abraça essa causa de forma positiva? A Federação da Agricultura quer homens como esse... Com coragem. Exatamente, né, quer que ele faça parte lá da casa do produtor, quer que ele seja aliado do sindicato, né, o Sindicato de Produtores Rurais, para que de alguma forma, é o crescimento deles que vai fazer com que a gente se torne mais forte, aqui o Senar, que é um braço da Federação, e que a gente retorne aqui com a educação, para distribuir para todos. Muito bem, esse evento está marcado para o dia 21 a 24. A senhora espera que, além desse evento, outros possam vir a acontecer aqui, e o Senar vai estar sempre presente? Sem dúvida, né, sem dúvida nenhuma. Aqui a gente está trabalhando aqui com as ações pecuárias, que é o que existe aqui na região, mas, de repente, a avicultura pode ocorrer, em alguma região que tem alguma água, também pode acontecer a horticultura, e a gente está aqui para colaborar no que for possível. Graças a Deus, Sebastião, o maior apoio que eu estou tendo, é o apoio que você está aqui comigo, é trazendo, levando essa informação, me ajudando a divulgar esse evento. O Danubo está aqui, não só como sistema FAEX-senal, o Danubo está aqui, também não como presidente do Sindicato Ural de Mombasa, mas está vindo aqui como um amigo particular meu, também porque ele é amante dessa área, do agronegócio, e um amigo meu, que é criador de Ovinas, criador da raça Somalis, que é o Sr. Robert Val, disse, Vicente, você tem muitos amigos, porque eu disse que ia fazer esse evento sem, só com os amigos. Ele disse, Vicente, eu já ouvi dizer que você tem muitos amigos, pois tem, Sr. Robert Val, e nós estamos fazendo aqui, principalmente pela iniciativa nossa, Patrocínio da Agrofonte, que é a minha bodega lá, como a gente se diz, o nosso comércio, e dos amigos que estão nos ajudando, e você, Sebastião, é um deles, que veio aqui fazer essa cobertura, me ajudar a divulgar, o Danubo, a Dra. Mariana, e se Deus quiser, esse evento vai ser grande, e encerrar nas minhas palavras, o meu sentimento, Danubo, é de gratidão, de gratidão, a todos que já me ajudaram até agora, e todos que irão, Danubo, passar aqui, nesse parque de exposição, do maior ao menor, que não existisse, do maior ao menor, que vai passar aqui, que vai vir ver os julgamentos animais, que vai vir visitar o torneio leiteiro, que vai vir prestigiar a filha da agricultura familiar, então, eu estou fazendo esse evento, primeiramente, pela graça de Deus, e por cada pessoa, que me ajudou até agora, e que vai ajudar, vindo aqui, do nosso parque de exposição, Manoel Firmin Dantas, e, encerro minhas palavras, convidando, Sebastião, a todos os ouvintes, todos os internautas, aí, do SVTV, para se fazer presente, ou um dia, ou dois, ou uma hora, ou duas horas, aqui no parque Manoel Firmin Dantas, localidade, Barra do Riachão, Distrito de Troia, que eu tenho certeza, vocês podem confiar, que vão ser bem recebidos, pela minha pessoa, pela minha família, e todos que estão aqui, me ajudando, a organizar esse evento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho